na Síria, vamos ver um pouquinho mais aqui junto com vocês, o aeroporto que fica na cidade de Al-Qusayr, em Homs, vamos verificar aqui, é um aeroporto que é utilizado também pela Força Aérea Síria, é um aeroporto que tem importância estratégica fundamental, inclusive em relação à sua utilização dos combates que foram realizados contra aqueles grupos extremistas ligados à Turquia. Então, neste caso, me parece que a história que nós estaremos próximos de um acordo entre a Turquia, a Síria, o Irã e a Rússia, me parece ainda um pouco distante. Há uma cogitação, vocês sabem que a eleição na Turquia é dia 14 de maio, cogita-se que possa haver um encontro entre os ministros de relações exteriores de Síria, Turquia, Irã e Rússia, mais ou menos próximo dessa data, a Rússia e a Turquia conseguem conversar, só que a Síria é do seguinte, e o Irã também corrobora, que para que haja paz com a Turquia, a Turquia tem que sair do território sírio integralmente, além de parar de sustentar o terrorismo. Só que os turcos já fizeram uma declaração expressa que eles não vão deixar a República Árabe Síria no atual contexto. Então, vai ser praticamente impossível que haja essa construção. muita gente acaba se iludindo, achando que uma simples fala de Moscou em relação a essa questão resolveria, mas há muitos interesses ali envolvidos.